Que coisa linda, como é que vocês estão? Bora de mais um recebido Natura pela Cintia Multimarcas maravilhosa, beijo meu amor a Cintia tem uma lojinha online gente, cheia de boas promoções cheia de coisas assim que ela quer mandar embora coisa que ela quer renovar, então fica tudo no precinho, os links estão tudo aqui embaixo, tá bom? E ela mandou umas coisinhas pra gente estar testando pra eu estar mostrando pra vocês então já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você é uma revendedora Natura amiga, se inscreve porque vai te ajudar, as resenhas vão te ajudar tem uma playlist aqui só de vídeos de Natura você que é revendedora, você que é consumidora se o produto é bom, se o produto dura se o produto vale a pena, então se inscreve fica por aqui, tá bom? E bora mostrar vamos ver o que tem nessas sacolas maravilhosas duas sacolinhas vou tirar uma que tá aqui na outra sacola ela me mandou essa e me mandou essa, duas sacolas lindas vou só aprender essa daqui essa daqui que eu me lembro é da Crer pra Ver, olha só vou deixar aqui embaixo no vídeo algumas informações, tá? que ela me mandou via WhatsApp então presta atenção também aqui embaixo no que eu vou, tá escrito aqui, nessa partezinha tem aqui, essa aqui com certeza da Crer pra ver que ela mandou vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro olha é uma caixa é uma caixinha, não sei o que é contém duas xícaras ai, você é muito lindo, cara olha, eu tenho todas as xícaras que você me deu viu, Cíntia eu ainda tenho todas elas estão todas vivas até porque eu sou desastrada, né? mas eu cuido com muito carinho os produtinhos que você me dá e ela me deu aqui mais duas xícaras da Crer pra ver e é muito importante é muito importante a compra dessa linha por que é importante? porque a gente acaba ajudando a educação do nosso Brasilzão, né gente? tudo que a gente compra, o dinheiro é revertido pra educação no Brasil então é muito importante essa linha Crer pra ver a gente tá comprando e falar uma coisinha ou outra porque daí vai tá ajudando, né? colaborando com a educação olha o choro de álcool a Cíntia vai passar álcool em tudo, gente tudo tem choro de álcool tudo muito bem higienizado é uma coisa linda bom, vamos abrir o que tem aqui dentro como é que são as xícaras deve ser azul e eu amo azul, ela sabe ai, que lindo, gente ai, senhor olha que fofura olha isso o outro o outro é azul ai, não dou conta olha que coisa mais fofa essas xícaras da Crer pra ver meu Deus que coisa linda esses joguinhos eu vou ter que comprar outro, né? ela me deu esses dois eu vou ter que comprar mais dois porque o jogo aqui em casa é quatro então eu vou ter que comprar mais dois porque também tá muito lindo isso aqui, gente olha que fofura Cíntia, eu amei, amiga muito lindos muito lindos tô apaixonada adorei ai, que coisa boa amei, amei eu amo as coisas de casa, né? e a Cíntia sabe e a Cíntia já me conhece, né? mais de um ano já ela sabe que eu amo coisas de casa e eu tô apaixonada nessas xícaras muito obrigada adorei agora vamos ver o que tem na nossa sacolinha, né? sim, senhora ah, que que é isso, Cíntia? a gente tá aprontando o que que é isso? é um perfume? na Natura Ecos frescor com óleo essencial de o quê? ai, não sei ler isso não inspink inspink espink é isso? inspink olha ai, deixa eu ver pera, vamos ver a caixinha melhor ai, que emoção meu Deus do céu que coisa boa ó vou fazer um vídeo testando pelo produto, tá? senão eu já vou ficar longo olha só eu acho que é um perfume, né? vamos ver desodorante colônia feminino meu Deus deve ser uma delícia esse daqui da Natura Ecos ai, senhora eu vou abrir com vocês em outro vídeo, tá? se tiver mais alguma coisa pra testar a gente grava um vídeo só testando, abrindo produtos e olha que maravilhoso deve ser muito gostoso, cara nós temos aqui outra sacolinha com o que é isso? com o que é isso? geleia de banho meu Deus e orgulho de desodorante daquela linha Wi-Fi desconectando olha aqui meu Deus geleia de banho o que será que é isso, senhor? que delícia que deve ser ai, meu Deus não dou conta não dou conta, gente não sei lidar com a coisa da Natura não sei lidar olha aqui Wi-Fi desconectando olha só esse daqui é o geleia de banho esse daqui é o orgulho de desodorante também vamos testar juntos no próximo vídeo mas eu amei essa embalagem eu ia perdendo deixar de enfeite as embalagens eu sou dessas olha, essa cor que eu amo essa azul turquesa ai, meu Deus vamos testar tudo junto aqui, o que que é isso? ela mandou Cronos aquela coisa ai, que eles seram rico é muito rico isso, gente super ser o redutor de rugas da Cronos olha, 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 olha que coisa linda vamos fazer um vídeo de skin care vou usar ele vou mostrar pra vocês textura falar um pouquinho sobre ele esse daqui é muito rico, gente ó, ele tem mais de 69% de colágeno mais de 75% de elastina e mais de 54% de ácido hialurônico cara, que coisa maravilhosa vou estar gravando um vídeo resenha só dele com vocês em breve essa semana ainda ela mandou esmaltes amo esmaltes da Natura ai, eu acho que é esmaltes, né? ó, a gente, eu tô aproximada nos esmaltes esse daqui é a Natura 1, né? a riqueza a riqueza pra nossa vida é a Natura 1, né? a Cintila é rica, né? ela mandou o Top Coat 3D Gel gente, que tudo vou usar essa semana olha que embalagem linda as coisas tampinhas rose gold ai, gente que coisa linda agora entendi são três passos passo 1 primeiro a gente passa o primer aí depois tem o passo 2 que é um esmalte em gel olha só o esmalte lindo por sinal não dizia a cor que eu gosto e o passo 3 que é o Top Coat então temos aqui os três passos maravilhosos de cuidados com as unhas da Natura 1 que eu vou usar essa semana vou gravar pra vocês achei muito legal interessante, né? litesinhos de unha porque é um kit de cuidados eu amei vou gravar essa semana ainda vamos testar tudo junto não no tesouro no último ela mandou umas amostrinhas que eu adoro amo amostra ela mandou várias amostrinhas vamos ver o que temos aqui ela mandou a amostra do perfume Humor Online esse daqui eu já tenho e eu amo de paixão porém o que eu tenho é aquele perfume sólido o sólido lembra que eu mostrei pra vocês no Instagram é muito legal ele é muito bom o perfume sólido porém eu gosto de fazer a girada eu gosto de passar um monte de perfume e esse sólido ele é bem leve é um perfume leve então eu recomendo vocês usar esse daqui e levar o sólido na bolsa tá? e o sólido também é muito bom pra quem espirra é muito fácil com o perfume assim aí vai espirrando ataca a rinite então o sólido seria ideal pra você ai que delícia gente é muito cheiroso nossa ele é muito gostoso esse perfume sério docinho do jeito que a gente gosta sabe? e o sólido tem o mesmo perfume é o mesmo cheirinho mas na pele ele fica mais leve tá? então se você já girada igual eu eu indico esse normalzinho mas leva o sólido na bolsa e se você tem a rinite atacada alergia a perfume compra o sólido que você vai amar muito cheiroso gente ele é muito cheiroso sério muito gostoso vale muito a pena e eu acho que ele tem cheirinho de verão tem cheirinho de verão vou usar muito no verão amei esse ela mandou também o masculino tanto feminino quanto masculino humor online masculino vamos ver como é que é também o cheirinho do masculino feminino eu amo agora vamos testar o masculino porque a gente quer testar tudo né? a gente quer testar todo o cheiro da vida ó agora o masculino vou colocar aqui um objeto tão diferente o outro ai gostoso também nossa eu usaria fácil o masculino também usaria é muito fresh sabe? muito, muito verão nossa que delícia ai eu acho que ele é um nissex viu gente? real dá para os dois usar muito gostoso muito fresh muito verãozinho hum eu ia dar para o Jonathan nem vou mais se vou é usar ai ela mandou também o Luna Confiante ó Luna Confiante não me lembro se eu testei ali da outra vez mas vamos testar aqui de novo olha Luna Confiante maravilhosa tudo que é da Luna é gostoso né? vou colocar bem aqui ó o cheirinho vamos ver se como que ele é se ele tem o nosso cheiro porque quando eu vejo embalagem assim ó essas embalagens assim mais marcantes eu imagino que é o nosso cheiro vamos ver nossa ele é forte é ele é um doce bem forte ele parece até um perfume será que eu tenho ai? será? nossa gente mas ele é muito gostoso ele é muito marcante ele é um doce tipo amadeirado assim sabe? bem marcante mas eu gostei achei gostoso muito gostoso muito marcante muito poderoso sabe? também tem o caiaque vital olha vamos testar também vamos testar todos até agora eu estou amando tá? mas tem nenhum que eu não usaria todos aqui eu usaria até agora caiaque vital esse daqui é um perfume feminino? acho que é né? feminino isso vou colocar agora pra cá vou sentir o cheiro dos outros vamos ver se é cheiroso ai que delícia esse também tem cheirinho de verão ai acho que foi o que eu mais gostei até agora hum nossa Cindy que delícia esse vital ai acho que foi o que eu mais gostei nossa muito gostoso gente vocês iam amar muito leve cheiro de verão real sabe? nossa que delícia que gostoso que suave pro dia a dia sabe? nossa eu amei esse daqui mas eu amei muito amei muito caiaque vital muito gostoso mas muito gostoso mesmo de perfume por último ela também mandou caiaque vital masculino olha vamos ver porque o feminino eu amei feminino maravilhoso vamos ver agora o masculino como é que é porque o feminino foi o que eu mais gostei todos são maravilhosos mas esse vital preenchei meu coração ai o de homem também é gostoso mas esse é de homem-homem tá? esse não é unissex não esse daqui é cheiro de homem mesmo ai que delícia gente que delícia que delícia mas eu gostei mais do feminino esse é gostoso do masculino mas eu gostei muito do feminino nossa esse feminino aqui gente tô apaixonada vocês tão percebendo né? muito verãozinho muito gostoso amei todos os perfumes mas esse vital ganhou meu coração no último ela mandou também duas amostrinhas olha só creme sorbete para corpo com nutrição prebiótico mandou dois creminhos esse daqui é de manga rosa e água de coco vou estar usando também fazendo feedback aqui nos stories e também nos stories no instagram tá bom minha amiga? foram recebidos natura pela cintia multimarca essa coisa boa essa coisa maravilhosa os perfumes eu amei tudo vou usar os esmaltes vou testar com vocês aqui esses produtinhos aqui ó tá bom? então se inscreve fica por aqui você que gosta da natura porque eu vou gravar um vídeo a parte link da lojinha da cintia tá aqui embaixo gente vale muito a pena vocês irem lá fazer comprinhas de vocês na lojinha dela na lojinha online que tem bastante promoção tem mais promoção lá do que no catálogo então vale a pena vocês irem lá aí a comprinha chega na sua casa ou vocês podem estar se encontrando quem é de São Paulo? se encontrando com a Cintia nas linhas de trens e metrôs de São Paulo que ela vai até você com todo carinho do mundo tá bom? aí no instagram vou postar uma foto de todos esses produtinhos por lá e também vai lá pra gente se conversar tá? um beijo nesse coração cheiroso que eu amo tanto eu te encontro amanhã no próximo vídeo minha amiga coisa linda te espero tá bom? beijão até lá